Ei, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, já deixa o seu like e ativa as notificações pra você não perder nada, tá? Estamos aqui na nossa série de vídeos Tendências do Outro e Inverno 2020 e parei aqui na Tabita. Gente, vou mostrar pra vocês todos os lançamentos da Tabita, que estão incríveis, maravilhosos. É uma marca que eu não conhecia tão de perto. Primeira vez que eu tô vindo assim de pertinho pra conhecer, pra pegar nos sapatos, ver as tendências e assim. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, vem comigo. Ó, vamos começar, gente. A Tabita tá com uma coleção incrível. Tem muita tendência. Começando pelo dourado, olha isso. Mule, olha esse salto. Que maravilhoso. Eu tô apaixonada, gente. Muito apaixonada pela coleção. Ó, dourado, com brilho, que vocês já sabem. Olha aqui, bico quadrado, tendência, tá? Ó, salto bloco. Vou mostrando todas as tendências pra vocês saberem quais são as tendências. Tira. Essa é uma sandália que tem várias tendências em uma. Olha que lindeza. Essa aqui eu tô apaixonada. Essa aqui é bem básica, né? Básica só que não, né? Porque é dourada. Ó, esse salto que é diferente. Gente, vocês estão conseguindo acompanhar as tendências todas? Ó, bico quadrado. Tá vendo? Coisa mais linda. Esse dourado vai tá super em alta. O metalizado também, tá? Então vem bastante metalizado. Olha os saltos. Que luxo. Um salto mais lindo que o outro. Essa sandália aqui, aquela lá, famosinha, que todo mundo tá fazendo. Maravilhosa. Ó, vem com salto mais confortável. E ela é metalizada também, ó. Tá vendo? Uma pegada mais metalizada. Metalizada. Animal cringe, que não podemos deixar, né? Nunca. Porque tá muito em alta. Olha esse salto mais gordinho. Que lindo. Ele é gantérrimo. Um bico um pouco mais quadrado. E aí tem esse modelo aqui, ó. É um mule. Se você quiser, você deixa ele aqui. Se você quiser, você puxa pra trás, ó. Pra você encaixar o pé. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha, essa aqui eu tô apaixonada, ó, a transparência que tá em alta, tá super na moda, vocês sabem que eu já falei pra vocês, gente. Olha que lindo, bico quadrado, estampa de cobra, salta o bloco, tira, não, a Tabita tá demais, sério, olha isso, é, assim, essa aqui é a minha querida da vez, tá, tô apaixonada por essa sandália, assim, meu coração bateu mais forte por ela. Gente, olha esses detalhes, super linda, no pé ficou maravilhosa, porque eu já experimentei, digo logo, muito linda. Olha esse modelo, olha aqui, mix de texturas, de cores, ó, tá maravilhoso. Gente, eu tô muito apaixonada por essa marca, sério, muito mesmo, primeira vez que eu tô vindo, conheci, assim, tão de pertinho a marca e eu estou amando, amando, amando realzão. Ó, depois lá em cima tem vários outros modelos, ó, ó a corrente que eu falei pra vocês, lembra que eu falei pra vocês da tendência das correntes, ó, no dourado? Eu falei pra vocês, dourado vai bombar muito, né? Então, aí tem as tendências das correntes, o dourado e olha que lindo, ó, esse aqui é um modelo bem diferente, olha só, bem lindo. Ó, chegamos aqui com um pouco de cor agora, esse mostarda, vários modelos, olha esse salto com transparência aqui embaixo, muito, muito lindo. Ó, esse aqui é bem baixinho, modelinho mais rasteirinha. Esse também é baixo, mas de bico fino, o bico fino tá super em alta também, gente, tá? Mega em alta, ó, esse aqui também bico fino, mas com saltinho já, ó, muito maravilhoso. Olha esse de croco, amarelo. Tô apaixonada. Essa sandália aqui também tá linda, gente, olha só. Nossa, que difícil, né? Uma coleção tão linda, com tanta opção maravilhosa, salto diferenciado, os bicos quadrados maravilhosos, muito linda a coleção. Tchau. 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 Um pouco de animal print onça, ó, gente. Bico fino, os bicos estão super em alta nessa estação do outono e inverno, ó. Os saltos mais diferentes também, olha esse salto que lindo. Tô apaixonada pelos saltos da Tabita, muito lindos, eles inovam muito no salto. Olha esse modelo quadrado, que lindo. Um tamanco muito lindo. Ó, a parte que eu amo, né, gente, o mule, mas olha o diferencial, você percebe, ó. Tá vendo? Com esse salto mais gordinho, uma fivela, que tá super em alta também, ó. Já se torna um modelo diferenciado, o bico mais quadrado, tá vendo? Nossa, não tem como não amar muito. Olha a bota. Linda também, ó, esse lado aqui, ó, é um pouco mais alto, a parte de trás é um pouco mais alta, tão vendo? Olha como ficou linda. Ó. Mais alguns modelos lindos, olha essa estampa de cobra, ó, aquele mix de texturas que eu falei pra vocês, mix de textura e cores, ó. A gente já viu esse aqui lá no dourado, bem bonito. Olha essa bota, outra estampa, estampa de cobra, mas em outra cor. Esse aqui também tá maravilhoso, olha essa ankle boot, gente. Nossa, tá muito linda a coleção. Olha esse sapato, esse aqui tá bem lindo, essa sandália, com esse salto diferente. Destaque para os saltos da Tabita, né, porque tem uns saltos muito lindos e muito diferentes de tudo que eu vi aqui na feira. Ó. Olha esse salto aqui, que coisa mais linda. Ó, é uma mulha maravilhosa de salto. Tô apaixonada. Olha, gente, tem muita opção bonita. Olha essa cor. Esse aqui a gente já tinha visto também, ó, tá vendo? Tem duas texturas, ó. Aqui tem o croco e aqui o tecido, o couro normal. Ó, a corrente, a gente viu no dourado. Agora aqui no preto também. Olha esse aqui, de amarração na perna. Ó, com tiras. Tá bem lindo, gostei muito. Ó esse. Inspiração da Valentino, né? Esse aqui é super, super coringa, super tradicional. Vários modelos, ó. Esse aqui é bem diferente. Olha, gente, ele tem um elástico aqui. Esse aqui é mais um mulho lindo. Esse aqui é aberto, ó. Esse aberto também é bem bonito. Maravilhoso. Eu tô apaixonada por esse salto. Eu tô apaixonada por esse salto. Chegamos aqui na parte do bege, gente Do bege do branco Que eu já comentei com vocês nos outros vídeos da nossa série Que está super em alta Vários lançamentos no bege Olha só que lindo Gente, os saltos da... Não, os saltos da Tabita são muito lindos Sério, ó Esse está no bege também Olha aqui, que lindo Olha esse aqui Está preto e branco E esse aqui está no croco Branco e preto no croco Com o salto totalmente diferenciado O que realmente faz muita diferença na coleção da Tabita Olha esse, que lindo Também está no bege Ó, várias opções Esse aqui, ó, está vendo? É um bicolor, branco e bege Olha que lindo que ficou a combinação Esse aqui também Gente, olha Muito elegante E o salto O diferencial do salto Realmente, eu estou falando bastante sobre isso Porque realmente está fazendo diferença Ó Esse aqui é preto e branco Salto é preto Partida de cima branca Uma sandália mais clássica também, ó Só que o salto é diferenciado E um escarpão, né, gente Comumzão Mas com pico fino Está em alta também Vermelho, né, gente Podemos falar Não falar de vermelho no inverno Porque vermelho realmente É uma cor Que pra mim É tipo preto e branco Independe de estação Olha Lindo No croco Esse aqui já é um marsala Tá vendo, ó Um bordô Esse aqui que amarra na Na perna também Eu achei ele muito lindo Bem elegante Olha esse tamanco Ó, o salto diferenciado O bico quadrado Vocês já estão Já estão Crack nas tendências Não estão? Olha que lindo Um pouco do verde, gente Olha que lindo esse verde Ó Esse aqui é croco Cobra Estão vendo? Só que esse tom de verde Está muito bonito O que é um diferencial Porque eu não vi tanto verde E está maravilhoso Olha só Esse verde mais clarinho Um verde menta Ó Bem clarinho Está lindo também Mas a minha paixão mesmo São esse verde aqui Mais escuro, ó Está muito lindo Olha Amei Música 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 Vamos finalizar o nosso vídeo Falando do nosso querido preto, gente Preto, independente de estação, né? Preto é preto Esse aqui é inspirado na Valentino Olha que maravilhoso Esse aqui, meu amor, é um sapato? Eu diria coringa, não interessa quando Ele não vai ter prazo de validade, entendeu? Pode usar em qualquer ocasião É um clássico Ó, mix de texturas Troco, cobra Estão vendo? Elástico aqui, ó Maravilhoso Uma sandalinha básica Você olha pra elas, fala nossa, básica A hora que você vê o salto Você vê um diferencial, né? Na sandália O salto dá toda uma diferença Escarpã Olha que lindo Também com salto diferente, um salto bloco Sandália linda com textura de cobra, ó Olha que linda, gente Salto diferenciado E essa aqui, ó Tem uma amarração, ó Tá vendo? Aqui na perna E um laço Aqui na ponta Olha que linda Apaixonada Aqui, ó Temos as botas também Essa aqui misturadinha com onça Ó, e aquela parte de trás Mais alta As botas mais clássicas Mais básicas Que eu sei que vocês amam também Mais uma de mistura aqui, ó De textura Essa bota tá maravilhosa Tem várias cores E essa, olha Essa aqui ficou muito linda Acho que foi a bota que eu mais gostei Da coleção Toda Essa aqui, ó Tem corrente Tá em alta também A gente já falou sobre correntes aqui, né? Ó Linda Então é isso, meus amores Mais uma marca Mais um vídeo de tendências Do outono e invasão de 2020 Aqui na pera zero grau Tabita Coleção assim, ó Os saltos da Tabita Pra mim são um diferencial real da coleção Não são todas as marcas Que vestiram nesses saltos bonitos Nesses saltos diferentes Então assim Eu tô apaixonada Apaixonada mesmo Trouxeram muitas tendências Muito Muita cobra Né? Trouxeram bastante opções de cobra Em várias cores O que é um diferencial Em dourado Em preto Em verde Isso é muito bacana Porque você pode escolher O sapato que você quer E aí se você não gostou da cor Você pode escolher outra cor Isso é muito bom E eles trouxeram várias tendências Que a gente gosta Corrente, né? Que vocês já viram Então Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Quero saber de vocês Qual foi o modelo da Tabita Que vocês mais gostaram E qual é a tendência Que vocês estão amando Aí da nossa série Fala assim Ká, essa tendência aí Eu vou usar Com toda certeza Conta pra mim, tá bom? Obrigada pela companhia de vocês Meus amores Beijo grande E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau